Fala galera! E aí galera, Belê? Oi gente, tudo bem com vocês? A Emel tá... A Emel, volta lá, vamos lá. O estabilizador aqui tá com problemas. A Emel tá numa distância fenomenal. Comparando-se com o Binha, ela tá numa distância fenomenal. E é isso aí galera, primeiro rolê com a Amora, rumo o campo da família Piluá. Estamos saindo tarde, né? Então, vamos dormir na estrada, que a pegadinha até lá é... É forte. É trash, nós estamos de Kombi, né? E a Amora. Ai, que delícia a gente não nojo. Já falei isso um monte de vezes. Não para falar que é tão nojo. Ah, meu Deus. Mas beleza galera, segue a gente aí e vamos ver como vai ser essa experiência. Partiu então galera! Música A Mora Parazinha aqui, nós estamos próximo de Marília, com um pegadão nervoso até aqui, veio bem pra caramba, a única coisa é que ela tá com um vazamento de câmbio, isso aí a gente já sabia, aí o que acontece, ele pinga em cima do escapamento e acaba saindo fumaça, aí tem que resolver isso aí, mas a combinha tá filé galera, a cara da Amy, foi atacada por um mosquito, tá ali, acabando com a água da sofinha do Picles, vamos ver a primeira bunda da Amy que tomou uma mordida, eita, mó fergão no bumbum hein Picles, essa galera aqui tá de boa, né, cadê a Sofia, a Sofia voltou pra casa dela, tava fora até agora a pouco, e a gente parou num postinho agora pra abastecer, olha que imagem linda, a gente parou pra abastecer num postinho aqui, antes de Marília, daqui a gente vai acelerar direto, a gente vai tá passando pegar uma encomenda, como eu falei pra vocês, tem uns amigos nossos esperando a gente lá, e a gente vai tá passando pra pegar uma encomenda pro Rota Livre, em Marília, fiz contato agora com a moça lá, que eles compraram, e agora abastecer aí e acelerar direto pra casa da mulher lá, pra ela responder falando que pode hoje, acelerar direto lá pra casa da moça lá, pegar a encomenda, aí eu decido se eu vou, se a gente vai dormir, se eu vou acelerar, vamos ver. Bom galera, já passamos pra pegar o fogão, que tá aqui dentro, não sei se vocês estão vendo ou não, tá aqui deitado no banco, porque a gente já tá ajeitando lá, as meninas já estão lá, dentro da mora, já prepararam alguma coisa pra comer, e a gente tá ajeitando aqui, o nosso lugar pra dormir, olha o que tem de bagunça ali atrás, não quero nem ver, meu Deus do céu, a comidinha tá pronta, o pequenininho tá sentadinho ali, né pique-se, e nós estamos, aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu mostrar pra vocês, há uma horinha aqui onde tá, nós estamos, em Marília, no estacionamento, da igreja Bola de Neve, tão vendo lá, vou explicar pra vocês, porque que nós estamos aqui, vocês já ouviram falar, que a Kombi faz amizade, e é verdade mesmo, a gente chegou pra pegar, o fogão por rota livre, e tinha uma Kombinha, parada do outro lado da rua, da casa que a gente pegou, aí a hora que eles viram a Kombi, aí a gente já abriu, pra colocar dentro, eles viram que era casinha, aí eles acharam interessante, aí a gente já comentou, que viu a Kombi do outro lado, daí ele já falou, que essa Kombi era da, da igreja, que ele é pastor, o Pedro né, tava o Pedro e a esposa, que venderam, o fogãozinho, pro rota livre, aí eles já falaram, que ele era pastor, aqui da igreja, e ele falou, pô, mas vocês vão dormir em Marília? Bom, a gente ia dormir em Marília mesmo, a gente ia sair fora da cidade, pegar um pouco da pista, pra achar um posto de gasolina, pra dormir, aí ele falou, não, não, vou passar o endereço da igreja, vocês vão lá pra igreja, tem estacionamento, tem água, tem banheiro, tem tudo pra vocês usarem, aí passou o contato da, da moça que fica aqui, Caroline, e ela recebeu a gente aqui, e nós vamos passar a noite aqui, e eu vou deixar vocês por aí, que eu vou ali agora comer, que eu tô com fome, escovar o dente, deitar e dormir, que eu quero sair bem cedinho daqui amanhã, pra poder encontrar o pessoal, que a gente tá morrendo de saudade, né filha? Tô com fome na boca. Bom dia galera, deixa eu mostrar direito agora, de onde a gente dormiu, aqui ó, a morinha parada ali, fica aqui na avenida, bem movimentada aqui, de Marília, falando baixinho, porque é bem cedo galera, do lado da Honda Motos, cadê a Honda lá? Do lado da Honda. Agora a gente vai ajeitar tudo, e seguir viagem, passar o Mourão. E, deixar o agradecimento aí, ao Pedro, pastor Pedro, a esposa dele, a Caroline, que nos recebeu aqui, e aquele negócio, que o povo sempre fala, né? a estrada nos acolhendo. Pronto galera, chegamos em Salmourão, a Dani, ele foi, a Dani foi ali no mercado, mercado São João ali, pegar umas coisinhas, picas, chorão, e Sophie chorona, não pode sair de perto, a mãe humana dele, sair de perto, que ele fica enchendo o saco. Emelie dormindo, que tá? Importante galera, procurar, é, gastar um pouco no, comércio local, isso é legal, pra gente que viaja, com o motor casa, com o trailer, e fazer uma participaçãozinha, no comércio local, da cidade que você tá hospedado, é legal. A gente tem que, começar, incluir boas imagens, ao mundo dos, dos motor casa, né? Porque, apesar da maioria, esmagadora, a grande maioria esmagadora, ser organizada, ser limpa, ser educada, é, ainda tem muita gente, que queima o filme, né? Então, tem algumas atitudes, tipo essa, que eu acabei de falar, que é bem legal, você fazer, você praticar. Então, vou esperar a Dani, chegar do mercado, e vamos lá, pro camping, encontrar o pessoal. acorda, cabrita, a cara do pico, a cara de alegria, bom galera, então vou pôr vocês, na minha cabeça, e vamos, do centro de São Mourão, pro camping, da família Piruá, segura aí, isso não cai, por favor, de vocês não caírem aí em cima. do desco, não, não, vou, não, Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, meu irmão? Beleza? Beleza? Fala, Nando! E essa Kombi aí? Agora nós está de Kombi Aí sim! É a Kombi? É a mora? É a mora! Bom, galera O campamentinho sendo montado Vocês ficam por aí E a gente volta a conversar depois E aí? Obrigado.